Música Oferecimento Cicred, gente que coopera cresce. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo. E a gente vem com a previsão desta quinta-feira no Vale do Taquari, também no centro do Rio Grande do Sul. E nesta quinta, as temperaturas apresentam uma elevação. As máximas podem chegar próximo dos 30 graus nesta quinta-feira aqui na região centro do estado. É por conta dessa massa de ar seco que avançou sobre o Rio Grande do Sul. Primeiro veio frio e agora o frio perdeu um pouco de força e deu a abertura para esse calorzinho, que já é típico do mês de agosto, né? Mês de agosto que tem chuva, que tem dias com muito frio e chuvisqueiro e também dias de calor. Isso vai ser bem constante agora nos próximos dias. A previsão, a meteorologia, aliás, não prevê chuva para as próximas semanas. Apenas pancadas esparsas e dias como este que a gente vai ter nesta quinta-feira. Vamos agora ao mapa, então, saber as temperaturas aqui da região. Em Lajeado, o dia vai ter bastante sol e quase nada de nuvens. A mínima é de 16 graus e a máxima chega aos 27 graus à tarde. Em estrela, o dia também começa com muito sol, quase nada de nuvens. Mínima é de 13 e máxima de 26 graus em estrela nesta quinta-feira. Aí, de máxima para o pessoal que se liga aqui na TV Informativa. Este foi, então, o Boletim do Tempo. A gente fica por aqui, no Oferecimento de Todos Estrela. E retornamos na próxima edição do programa na sua companhia. Até lá! Oferecimento Cicred Gente que coopera, cresce!